O José Nilda estava de férias e quando voltou ao trabalho teve uma surpresa. A linha do ônibus que ele pegava aqui no terminal do Cruzeiro para ir ao Papilom Parque não existe mais. Ele reclama que os passageiros não foram avisados sobre a mudança. Eu tenho que bater o cartão 6h40, agora está 7h, não tem ônibus, não tem nada, e ele vem com esse papel aqui para a gente chegar, o patrão não vai querer saber disso não. Pega atrasada todo dia, porque não tem ônibus. Pois é, e segundo os passageiros que utilizam aqui o transporte público em Aparecida de Goiânia, vários ônibus que faziam esse transporte dos bairros até o terminal simplesmente deixaram de existir. Com isso, olha só, é superlotação. A Rosa conta que o ônibus que passava no bairro Ilda foi tirado de circulação. Como não foram colocadas novas linhas, os ônibus que passam lá ficaram muito mais cheios. Pega o primeiro ônibus e está cheio, o segundo também, 5h30, 6h está pior ainda. A situação aqui no terminal Veiga Jardim não é diferente. Segundo os passageiros, simplesmente sumiram algumas linhas, isso mesmo? Isso, a linha 562 agora está com fusão na 513, que é o Parque das Nações. Para nós não prestou, porque a parte de cima do Pontal Sul, três pontos ficaram sem ônibus. E demora demais para chegar no terminal, é 40 e poucos minutos. A Lana trabalha em Goiânia e volta à noite para Aparecida. Ela diz que essa estratégia de unir linhas não deu certo. O ônibus é de 1h em 1h, depois das 8h da noite. Aí, uma linha, não, uma linha faz uns 5 bairros, mais ou menos. Indignados com a situação, esses vereadores de Aparecida de Goiânia formaram uma comissão e foram até a CMTC, no setor leste universitário, em Goiânia, discutir essas mudanças. Nós estamos aqui hoje para conversar, saber e entender o porquê dessa situação. Toda mudança, a gente sabe que é bem-vinda, mas o porquê de mudar uma linha que tem dado certo durante tanto tempo e se mudou, por que que então não se fez uma reunião, uma audiência pública, conversando, é que a gente acredita que se entende. Essas mudanças não foram tratadas e elas estão trazendo, sim, muitas dificuldades à população. Nós precisamos saber o porquê que essas mudanças drásticas aconteceram. Sabemos que isso causa impacto direto na vida do trabalhador aparecidense. Muitas pessoas foram pegas de surpresa a ponto de chegar no ponto de ônibus e saber que ali já não existia mais uma linha. Segundo os vereadores, o número de linhas que deixaram de existir, ou que passaram por mudanças, pode chegar a 10. A nossa reivindicação hoje também é que sejam suspensas essas mudanças, até que se discuta com a comunidade, para que a gente possa chegar a aquilo que fique bom para todo mundo. As pessoas têm direito de ir e vir, têm direito e precisam de um transporte coletivo melhor, que corresponda à altura, ao respeito ao usuário no dia a dia, para poder trabalhar, para poder ir e vir nas suas necessidades. Estou aqui juntamente com meus companheiros vereadores de Aparecida, pedindo uma resposta à empresa, para nós e para a população, para voltar essas linhas e fazer um estudo melhor para depois haver a mudança, se for o caso, se for necessário. Líderes comunitários das regiões que foram afetadas com as mudanças no transporte também participaram da reunião. Dificultou muito a vida do pessoal, da comunidade. Tem pessoas aí que hoje chegariam no terminal com 15 minutos, estão levando 40 minutos para chegar no terminal por causa disso. Os vereadores foram recebidos pelo diretor técnico da CMTC, que explicou as mudanças. As mudanças ocorrem principalmente para melhorar o atendimento e a capilaridade deste atendimento. Então, quanto mais pessoas nós colocarmos à disposição para usar o transporte coletivo, melhor para o sistema e melhor também para a comunidade. Em relação às reclamações sobre a falta de comunicação referente às mudanças, ele diz que houve uma falha. Nesse último dia 6, especificamente, houve um problema de comunicação porque nós teríamos o material para início da comunicação uma semana antes. Mas devido a alguns problemas internos, essa comunicação só foi feita com dois dias de antecedência. O deputado estadual Jefferson Rodrigues também participou da reunião. Ele disse que essa é uma situação insustentável e que está atento a possíveis mudanças também em outras cidades de Goiás. Nós entendemos que o serviço público, ele é para atender a população e a população para ser bem atendida, ela tem que ser ouvida em primeiro plano. E isso muitas vezes traz, por agir dessa forma, traz esse desconforto, esse descontentamento. A CMTC vai analisar todo o material apresentado nessa reunião. Essa reunião, ela nos trouxe novas demandas, elas serão analisadas e caso sejam viáveis tecnicamente, elas serão atendidas pela CMTC e pelas concessionárias.